Se você é um apaixonado por automóveis da marca Audi, eu tenho um recado importante para você. Meu nome é Alex, sou gerente de pós-vendas da Audi Center BH e tenho uma novidade incrível, a mais nova campanha Oficina Portas Abertas. Se seu Audi tem mais de 4 anos de uso, nessa campanha você terá troca do óleo motor, troca do filtro do óleo, programação do painel e tudo isso por apenas R$ 597,00 e ainda pode dividir de 3 vezes. Gostou da campanha, não foi? Se assim como eu, você se preocupa em deixar o seu Audi nas melhores condições, deixa a Audi Center BH cuidar do seu automóvel, clica no link abaixo e acesse a campanha.